Bastante denso do Conselho Nacional de Saúde. Deputadas da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, como Jandira Feghali e Érica Cocay, decidiram entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma portaria do Ministério da Saúde que determina que apenas certos grupos de mulheres tenham direito ao implante subdérmico etonogestrel como método anticoncepcional. A portaria número 13 estabelece que o implante a ser colocado sob a pele seja disponibilizado pelo SUS para mulheres em idade fértil que se encontrem em situação de rua, com HIV AIDS, presas, sejam trabalhadoras do sexo ou estejam em tratamento com a polidomida ou contra a tuberculose. Em audiência pública na comissão, representantes do Ministério da Saúde afirmaram que a escolha apenas destes grupos de mulheres aconteceu por razões orçamentárias. Eu não tenho dúvida que a incorporação de um implante contraceptivo na rede SUS é um ganho. Lembrar que várias outras vezes tentou-se essa incorporação nos últimos 10 anos e essa incorporação nunca foi aprovada por um único motivo, que é o impacto dos custos da incorporação desse LARC, desse método contraceptivo de longa permanência. E nós conseguimos tornar o impacto da custa-efetividade desse método aceitável para o sistema único de saúde quando nós começamos a pensar em populações específicas que pudessem inicialmente mais se beneficiar do uso desse implante. Mas diversas representantes de grupos de mulheres consideraram esta destinação exclusiva do método contraceptivo como uma forma de discriminar estes grupos de mulheres. Para elas, seria mais uma forma de evitar a gravidez de pessoas que estão à margem da sociedade. Ao selecionar um determinado público de um SUS que defendemos universal, intenciona um serviço de controle de caráter eugênico e racista que afronta nossa autonomia e saúde sexual reprodutiva. A vice-presidente da Central Única das Trabalhadoras Sexuais afirmou que não há garantias por parte do governo de que elas terão mesmo o direito de escolher se querem ou não usar o método contraceptivo. Muito nos surpreende essa portaria que o representante do Ministério da Saúde diz que é um ganho, a outra representante diz que houve uma consulta popular, uma consulta, uma sociedade. Mas uma consulta é uma sociedade que sempre nos calou, que sempre nos silenciou. Porque nós, enquanto trabalhadoras sexuais, não participamos dessa consulta popular, não fomos consultadas e mesmo assim fomos colocadas como público-alvo de um método que para a gente não é ruim. Quanto mais ofertas para que a gente possa fazer um planejamento familiar, melhor. Mas que seja feita de forma transparente e que sejamos consultadas. Você não pode estabelecer uma portaria que atinge direitos sexuais e reprodutivos e que reafirma uma lógica que nós precisamos enfrentar, que é uma lógica de exclusão e de tentativa de dominar determinados corpos na nossa sociedade. Se a maior parte das deputadas concordou com os argumentos das representantes das mulheres, deputados da bancada governista defenderam a manutenção da portaria. Eu quero parabenizar, dizer que é muito importante o acesso aos métodos anticoncepcionais, que não é o aborto, a educação sexual, tá certo? Porque a gente precisa ter assuntos fundamentais que assegurem o bem-estar e a autonomia de todas as mulheres. A ex-procuradora federal dos direitos da mulher, Débora Duprá, trouxe uma nova abordagem para a discussão. A Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, ela chega à conclusão de que um método com tamanha eficácia na previsão de gravidez indesejada, ele tem que ser ofertado de maneira universal. E também vai expressar aqui a preocupação de você, mais uma vez, não, enfim, ter um método em que você vai estabelecer grupos prioritários sem informações precisas de quais os critérios que levaram à conclusão de que esses grupos, eles têm uma razão especial para serem contemplados dessa forma. A Comissão dos Direitos da Mulher decidiu que pedirá uma audiência com o ministro da Saúde e outros órgãos do Ministério para tentar ampliar a portaria para as mulheres em geral. Além de entrar com uma ação no STF contra a atual portaria, a comissão pedirá ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que coloque em votação um projeto da deputada Jandira Feghali, que suspende a validade da portaria.